Olá, foi dada a partida para o Bellman Derby, em VT Jornal versão 2018, vai tomando a ponta Annalise, levanta a cabeça e pescoço, vantagem, Católico e Boica, por fora, correndo em segundo, Kenton Korn, correndo pela linha 2, em terceiro, em Cunberd, correndo em guarda, Raul Kish, agarrado por fora, em quinto, Marude, correndo em sexto, King Star, em sétimo, Steno, quinto, oitavo, mas, Boi, Jack, na última colocação, eles vão da primeira para a segunda na metade da primeira grande curva, do Bellman Derby, em VT Jornal, ponteando, Católico e Boica, para a cabeça e pescoço, vantagem, para Annalise, correndo em segundo, em terceiro, em Cunberd, na quinta colocação, Raul Kish, a cabeça em sexto, King Star, em sétimo, Marude, de oitava, correndo em segundo, em luzes de seto, Marude, oitavo, e oitavo, e oitavo, e oitavo, e oitavo, em e o segundo, 한�inhorn, em terceiro, em Cunberd, correndo em quarto, Raul Kish, em quinto, King Star, em sexto, e em sétimo, correndo em marude, de oitavo, e a colocação, Cheno, e oitavo, e oitavo, e oitavo, na grande curva do Belmond Derby, versão 2.18, a prova de Cropone, fora de Belmond Parque, Estados Unidos da América, na ponte católica, que vai manter a curva inteira, na Liza de corrente, segundo, Grandin Holmen, terceiro, em Coobert, sendo atacado lá por fora, pelo Hawkins, que passou pela quarta, em Coobert, centro, sobre a quinta, o King's Touch, a Nugget, Marude, mais boa, Jacky, contorna a curva, chegando pela rede, não, do Belmond Derby, obrigando pela primeira colocação, tomou a ponte, na Liza, te livra a cabeça, vez com a vantagem pela Católica Boy, correndo em segundo, Grandin Holmen, correndo em terceiro, Channel Cat, aberto em quarto, vai voltando por dentro, Católica Boy, na ponta, na Liza, em cabeça, vez com a vantagem, Católica Boy, volta por dentro, Grandin Holmen, terceiro, Católica Boy, volta por dentro, emparelhado, Católica Boy, cabeça cruza, uma faixa, Católica Boy, na Liza, Handi Holmen, Channel Cat, King's Touch, Marude, Howe, Kiss, My Boy, Jacky, contorna a vitória, voltando por dentro, a vitória do Católica Boy, sobre a Analyze-te. Eduardo Dimares Castelo, três anos.